E aí galera, aqui é Diego Guimarães do canal Nerds Academy E de praxe hoje eu tô trazendo aí mais um vídeo de respawns pro XG Galera, o vídeo de hoje é do respawn de Feraligator E se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal aí pra dar uma fortalecida O respawn, o primeiro respawn de Feraligator é na ilha de baixo de No Island, a da esquerda de baixo, tá bom? Você vai começar o respawn pela esquerda e ele é dividido em 4 partes Os 4 partes tem fera, beleza? Então vamos lá O Tropes é um pokémon muito bom pra tá caçando aí, fazendo sua daily, sua daily kill, sua daily catch Dependendo do seu level aí, você pode usar ele Então você vai tá fazendo essa volta pela esquerda, primeiro fazendo a limpeza E como todo respawn, aonde eu começo é onde eu vou terminar, beleza? Essa pegada que a gente vai mostrar, você faz o lure total aí dessa segunda parte, que é a parte de cima Na montanha, antes de você atravessar pro norte, você vai fazer ela Aí tipo assim, você vai pegar ou direita ou norte Primeiro eu gosto de fazer as coisas no sentido meio que horário Então eu vou pegar sempre o norte, depois a direita Mas isso aí é mania galera, não é regra Faz do jeito que você quiser, do lado que você quiser E por que que eu gosto de vir em respawn assim pra fazer a minha daily? Eu não pego, por exemplo, Medichun Eu pego o bicho de Penak e tal Ou fui na Outland fazer e tal Eu gosto de fazer onde pode aparecer mais, tem uma chance maior de vir um shiny Em potencial e que eu consiga matar sem surpresa, né mano? Se aparecer um shiny fera, eu não vou morrer nesse lugar aí, tá ligado? Porque eu já tô com o bicho certo pra matar ele Então fica a dica aí pra vocês E mais uma coisa aí nesse vídeo aí, beleza? E eu aconselho, mano, todo mundo a caçar, fazer daily Até se demorar um pouco mais pro seu pai e tal Fazer as daily em local que você pode pegar a shiny, cara Porque depois você não fala Ah, eu nunca peguei nada Mas você também nunca tentou, pô? Então vamos lá, né? Vamos fazer um esforcinho aí Pra colocar mais shiny no jogo, né mano? Aí galera, tamo pra terceira parte É a que faz a última ligação aí do meio entre as partes E depois nós vamos tá subindo e finalizando já o respaw O respaw ele parece que é grande Mas na verdade ele é bem rápido Você viu que eu fiz ele bem rápido Tô um pouquinho acelerado o vídeo e tal Mas eu fiz ele bem rápido E o respaw se manteve O respaw se mantém Isso que é interessante Então é um respaw que você não para Isso é legal Beleza, galera? Eu vou deixando já aquele salve Aquele braço E mais uma vez eu peço Pra você se inscrever no canal Pra dar aquela fortalecida Pra gente tá podendo trazer mais conteúdo Como esse Pra dar aquela animada, né galera? Porque tem que poder tá chegando em mais pessoas E a gente vê que tá tendo resultado no nosso trabalho Beleza? É nóis Fui Tchau! 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 Tchau!